Fala pessoal, motos e tal, e você já ouviu falar da Horex VR6? Uma moto com motor de 6 cilindros VR. Isso mesmo, um motor VR6. Mas o que é um motor VR? Os motores VR são bem conhecidos no mundo automotivo, mas pouco comentados no mundo das duas rodas. E nesse vídeo nós vamos conhecer o seu funcionamento. Em primeiro lugar, devemos saber que o termo VR significa Vecutes Trimotor, que traduzindo ao pé da letra significa motor em linha encurtado. Ou seja, estamos falando sobre um tipo de disposição de cilindros, assunto que foi bastante mencionado nos últimos vídeos. E recapitulando o que foi falado nos últimos vídeos de uma maneira bem resumida, Quando temos um motor com mais de um cilindro, nós podemos escolher a posição dos cilindros em relação ao primeiro cilindro. Por exemplo, motores em linha, boxer, em V, em W, radiais, entre outros. Cada formato oferece suas determinadas vantagens e desvantagens e sons diferentes. Inclusive, temos a playlist de vídeos sobre disposições de cilindros aqui do canal, onde exploramos cada formato de motor e suas variações de sons explicadas em detalhes. E recomendo muito vocês assistirem ao vídeo sobre motores V2 como um complemento para esse vídeo aqui. Para entender a essência e o motivo da existência do motor VR, precisamos começar a entender uma desvantagem do motor em linha. Motores em linha são maravilhosos, simples e funcionais, e podem entregar exatamente o que qualquer motor em V ou boxer entregaria, como falamos nesse vídeo aqui. Mas pelo fato dos cilindros estarem dispostos um do lado do outro, depois de uma certa quantidade de cilindros, o motor irá ficar com um comprimento elevado. Em carros, motores de 4 cilindros podem ser encaixados facilmente no cofre. Mesmo assim, são dispostos transversalmente, pois na longitudinal aumentam o comprimento do capô e tiram o espaço interno. Já motores de 6 cilindros em linha são posicionados quase que 100% das vezes na longitudinal, pois na transversal alargaria muito o carro. E é claro que existem outros fatores que influenciam a posição do motor. Por exemplo, se um carro tiver tração traseira, um motor longitudinal é mais adequado. Mas mesmo assim, um motor de 6 cilindros em linha exige um cofre muito grande. Dependendo da posição, por exemplo, o motor central dianteiro, onde o motor fica após o eixo dianteiro, faz com que o carro ganhe muito comprimento. Mas falando sobre motos, que é o foco do canal, os motores de 4 cilindros em linha já ficam no limite ou ultrapassam o limite do quadro, o que pode atrapalhar em situações onde a inclinação máxima da moto é um fator crucial, como por exemplo em competições. Uma KTM RC8 de 2 cilindros em V poderá inclinar mais que uma CBR1000 de 4 cilindros em linha. É só olhar para as duas de frente. Vejam a diferença da largura entre as motos. E eu nem preciso citar a aerodinâmica, não é mesmo? Agora, motores de 6 cilindros em linha, como a BMW K1600 ou a CB1050, nesse caso, o motor ultrapassa de maneira absurda os limites laterais do quadro. Esse problema com o comprimento do motor faz com que muitos fabricantes optem pelo uso do motor em V. Lembra do vídeo dos motores em V, onde falamos que nos primórdios do motociclismo, seu uso era vantajoso, já que os quadros das motos antigas eram muito mais estreitos e os bicilíndricos ultrapassavam os limites laterais? O mesmo ocorre nesse caso. Assim como um V2 é mais estreito que um motor de 2 cilindros em linha, um V6 terá um menor comprimento comparado a um motor de 6 cilindros em linha, mas aumentando um pouco a largura do motor. Nesse caso, temos duas bancadas de 3 cilindros. Isso possibilita até mesmo usar motores V6 na transversal em um carro, exatamente como a Honda faz no Accord V6, algo inviável para um motor de 6 cilindros em linha. Os motores em V, no geral, podem ter ângulos de inclinações diferentes entre as bancadas de cilindro, 45, 52, 60, 75, 90 e 120 graus. Cada uma dessas inclinações vão alterar o balanceamento e o som do motor. Cada fabricante escolhe o melhor ângulo conforme a sua necessidade. Mas os motores em V também oferecem desvantagens. A principal delas é pelas duas bancadas de cilindros separadas. Isso significa que teremos dois cabeçotes, um comando de válvulas para cada cabeçote, dois coletores de escape de cada lado e um grande coletor de admissão. Tudo isso se resume em um custo mais alto de fabricação e também um motor mais largo comparado a um motor em linha. E é aqui que entra o motor VR. Esse motor teve a primeira aplicação automotiva pela Volkswagen em 1991. Nesse motor, os cilindros ainda ficam inclinados como em um motor em V, mas em um ângulo de apenas 15 graus. Mas por causa desse ângulo estreito, se mantivesse os cilindros na mesma posição longitudinalmente como em um motor em V, eles iriam se sobrepor. Então, eles precisam ficar mais afastados entre si no sentido do virabrequim. Lembrando um motor em linha. Isso faz com que o comprimento fique menor que o motor em linha, mas um pouco maior que o motor em V. E sua largura, apesar de um pouco maior que o motor em linha, fique distante das medidas de um motor em V. E isso possibilita uma enorme vantagem. Ele pode usar apenas um cabeçote e um único coletor de escape. Outro detalhe importante é que um VR de 6 cilindros tem um bom balanceamento comparado a um motor V6. A moto que ficou famosa pelo uso desse motor, inclusive leva o seu nome, é a Horax VR6. Nela, fica evidente como esse motor é compacto para um motor de 6 cilindros. É só compará-lo com o motor da CB1050, de 6 cilindros em linha. Na Horax, esse motor com uma cilindrada de 1.218 cm³ e com diâmetro de pistão de 68,2 mm e curso de 55,4 mm, entrega 163 cv. E esse motor possui 3 válvulas por cilindro e 3 eixos de comando de válvulas, onde temos um eixo para a demissão, um eixo para escape e o eixo central que faz as duas funções, cuidando do escape da primeira bancada de cilindros e a demissão da segunda bancada de cilindros. Mas é o seguinte, eu aposto que se você assistiu o vídeo da CB1050 deve estar se perguntando, ela também soa como o Fórmula 1? E a resposta é não. Não, não. Apesar do ângulo de 15 graus de inclinação, o seu motor é do tipo Even Firing, ou seja, os cilindros entram em combustão em tempos iguais um do outro. E se você não assistiu o vídeo sobre motores em V e o vídeo da CB1050, as coisas podem ficar um pouco confusas por aqui. Nesse motor, o VR6, a cada 120 graus de rotação do virabrequim temos um cilindro disparando e temos a mesma ordem de ignição do motor da CB1050, ou seja, temos a seguinte ordem de ignição, 153624, o que significa que deveríamos ter o mesmo som da CB1050, mas diferente da CB1050 onde os pulsos sonoros de cada cilindro se somam gerando uma alta frequência que inclusive nós calculamos e reproduzimos em um gerador de frequência simulando seu som, os dutos de escape dentro do cabeçote VR6 possuem tamanhos diferentes, já que as saídas de escape são para o mesmo lado, o que faz com que os pulsos se cruzem gerando o som muito mais próximo de um V6 tradicional. 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 E antes de continuar quero agradecer a todos os membros e apoiadores do canal que não param de crescer, e você pode se tornar um por um top speed de 2,99, e não se esqueçam das canecas personalizadas do Moto Digital, onde você pode ter a sua caneca com a foto da sua moto ou motor, e junto virá ficha técnica, o link estará na descrição. E voltando a falar sobre o motor VR, uma curiosidade interessante é que existe um formato de motor, onde são unidos dois blocos de motores VR, gerando o famoso motor em W, usado no Bogat Veyron, por exemplo onde temos dois VR8 unidos. Se bem que convenhamos, até hoje não vejo esse motor como motor em W, olhem esse formato, isso não é um W, eu ainda acho que um formato W é o que encontramos no Filin W3. Isso sim é um W, e inclusive temos um vídeo completíssimo sobre esse motor. Mas isso é mais uma questão de opinião ou ponto de vista, deixe sua opinião aí nos comentários. E agora antes de encerrar o vídeo, saiba que o canal está chegando ou já chegou aos 50 mil inscritos, como você acha que devemos comemorar os 50 mil inscritos do canal? Gostaria da sua opinião e sugestão. E então é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que tenham gostado, e se gostaram, não se esqueçam do like que ajuda muito o canal, além de compartilhar e comentar. Se inscrevam para não perder nenhum vídeo, e falou! Tchau! 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 Tchau!